In the seat pocket up front of you, you'll find the flight safety card which we now ask you to read before takeoff Thank you for your attention and we wish you all a pleasant flight Airplane, eu mesmo piloto em voo Airframes, distante do ponto de pouso Frequentando restaurantes caros e lugares altos Sem perder a postura e o pique da rua de baixo Lidas no bairro lutam por esquinas e espaço Mas acima das nuvens esse céu é tão vasto Por isso que eu tô Traveling, 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 traveling Traveling, 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 traveling Tem dias que eu só quero um fone ou um close, nem foto ou close Enemies ou touch no way Outra hora eu vou fechar um bairro em todo, chapa e chope O resto da história eu não sei Inimigos não sabem quando eu tô bem Quanto menos eu falo a melhora vem Mentes que querem ofuscar o brilho alheio Geralmente não tem noção da grandeza que tem Tô votando com o souvenirs e não vou pá de churros Os temperos importados e os trash foods Artigos da Carolina do Sul E de quebra aquele track, sweet blue Férias, ilhas, Fiji's ou Faroe Com Tom, with my homies, cause I'm ballin' Onululu, Aikiki, Croácia Mano, eu vou pra South Africa Com meus manos em South Africa Airpoint Viciado, analisador Checkpoint Devolvendo o que é do meu povo Em prol de não voltar pro barril com a mala vazia Reviver tudo com a tropa, mola, gente cria Pensa nos boletos Só aproveitar o dia Derramar tudo que antigamente eu não podia Férias, ilhas, Fiji's ou Faroe Com Tom, with my homies, cause I'm ballin' Onululu, Aikiki, Croácia Mano, eu vou pra South Africa Com meus manos em South Africa Com meus manos em South Africa